Feito, tira de cabeça, afasta o Wellington, mas a bola ainda cai na lateral direita para o time do Maringá. Levantamento feito para dentro da área e convida! Gol do Maringá! A defesa do Água Santa vacilou, não sei se o Igor Vinha tentou fazer o golpe de vista, mas apareceu sozinho o camisa número 36, o Kaique. Para abrir o placar, colocar a bola no fundo da rede do Água Santa, agora o placar aberto aí no replay. O Igor Vinha tirou o braço.